Este programa é livre para todos os públicos. Salmo 21, capítulo 20, Salmo 21, versículos 10, 11 e 12. Salmo 21, versículos 10, 11 e 12. Salmo 21, versículos 10, 11 e 12. Salmo 21, versículos 10, 12 e 12. Eu vos fui entregue desde o meu nascer. Desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, pois não há quem me ajude. Palavra do Senhor. A Bíblia não tem medo de continuar afirmando que nossa vida é um dom, é um presente, é uma escolha de Deus. Essa é uma verdade fundamental, quer dizer, que fundamenta todas as outras verdades da nossa fé. E aliás, aqui está a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião que tenha no mundo. O cristianismo baseia-se na fé de uma pessoa. Baseia-se na fé em uma pessoa. Na certeza de que Deus se fez gente. E Deus passou pelo mesmo processo que o ser humano passou. Então, se o primeiro patamar, o primeiro degrau que nós meditamos hoje de manhã. A certeza de que Deus me concebeu. De que aquele momento em que óvulo e espermatozoide se uniram. Foi um desejo de Deus, uma vontade de Deus. Esse Deus nos alimentou durante esse período todo. Da gestação, durante esses sete, oito ou nove meses. Em que nós ficamos escondidos na barriga da nossa mãe. E repito, também aqui. Tudo aquilo que as pesquisas científicas descobriram há muito pouco tempo. A Bíblia afirma como um salmo desse. Um salmo desse pode ter sido escrito há três mil anos atrás. Gente. Muitos de nós ainda ouviu a história da cegonha. Eu já disse aqui uma vez que lá no Biguá, onde eu nasci. Diz que tem até um ônibus aí que tem o nome do Biguá. Isso é muito chique demais. Lá no Biguá, quando passava um avião, a gente corria e escondia tudo embaixo da cama. Porque eles falavam que o avião trazia neném. Lá em casa já tinha doze. Você já pensou se até hoje lá não tem aeroporto? Para não aumentar muito. Então veja. Se há trinta ou quarenta anos atrás a gente era bobo de tudo. Como é que a criança vem? Ah, contava cada história. Quantos de nós ouvimos as histórias? E depois foi pensando. Parece que é meio diferente. A Bíblia há três mil anos atrás fala de como aconteceu a concepção. E mais ainda, fala explicitamente de que a criança na barriga da mãe recebe as emoções da mãe. O que que Isabel falou para Maria? A criança estremeceu de alegria no meu ventre. Gente, há uma coisa que a ciência sabe muito bem hoje. Nenhuma criança do mundo, no mundo, deseja nascer. O melhor lugar que já existiu para nós, por isso que eu faço sempre a analogia do útero com o céu, é o útero materno. No útero materno, a criança está no seu estado perfeito. De serenidade, de som, a hoje, na Europa, especialmente nos Estados Unidos, grupos de médicos que trabalham com o nascimento de criança, que criaram ambientes, salas de parto, com uma luminosidade bem pouquinha, com uma luz muito suave. Onde só se fala o estritamente necessário, também num tom muito suave. Por quê? Porque a criança, dentro da barriga da mãe, ela está revestida com um líquido amniótico. Aquele líquido vai protegendo a criança. Então a mãe leva um soco, a mãe caminha, a mãe senta, a mãe deita. Aquilo filtra a pressão do barulho, a pressão da voz. O som chega lá dentro com suavidade. Embora se sabe, com certeza, que a criança grava a voz. Que aliás, que o primeiro som que a criança consegue gravar é a voz do pai. Porque a voz masculina se conduz melhor na água, pelo timbre da sua voz. Mas aquilo chega numa suavidade. Então a criança está lá, ela não tem frio, ela não tem calor. O nascimento é completamente traumático. Não existe nenhum nascimento. O parto mais normal, ela é traumático. Primeiro, porque se a criança herda as emoções, os sentimentos da mãe. Qual é a mãe? A não ser que fosse doente mental. Que não vá ficar apreensiva na proximidade do parto. As senhoras que já tiveram filha, sabem dizer. Meu Deus, será que vai dar tudo certo? Como é que será que vai ser? Se vai ser parte do normal, fica imaginando. E vocês sabem melhor do que eu, que quando a gente imagina uma coisa, a gente imagina sempre o pior. Não é assim? Imagina a dor que não vai ser. Minha Nossa Senhora, aí você já lembra. E sempre vai ter um discípulo do encadido que chega para contar para você uma história. De uma moça. Coitada, que Deus a tenha. Ela também estava assim, que nem a senhora, nos dias de dar a luz. Foi uma dorzinha, deu um sangramento. Morreu, veio a falecer. Não é assim? Ou você escuta na televisão. Porque parece que só dá notícia disso na televisão, quando você está grávida. Claro, porque aí você presta atenção. Então vem aquela apreensão. Se for ter que fazer uma cirurgia, já fica imaginando. O médico cortando. Você imagina que os cortes é desse tamanho? Que a barriga incha também, fica enorme, né? Parece que o corte é de meio metro. Fica, mas como é que vai ser? Ai meu Deus do céu, tomar soro. Ai que que que... Eu fico imaginando. Quantas mulheres fazem e refaz a maleta dela durante um mês inteiro? Então fica aquela apreensão. Aquela apreensão passou para a criança também. O fato é que a criança não quer nascer. Ela está no melhor lugar do mundo. O nascimento é traumático se for normal. Imagina se não for normal então. Mas se for a força, se precisar fazer uma intervenção cirúrgica, uma cesariana por exemplo. E aliás, hoje em dia se faz cesariana à torta e à direita. Porque se não fizer cesariana no hospital, a mulher só pode ficar 48 horas. Dá pouco dinheiro para o hospital. Se faz cesariana 72 horas. Então já dá um lucrinho a mais. Se não precisar da cesariana e fizer cesariana, melhor ainda. Melhor ainda. Tem lugar que a cesariana deles corta a barriga, enfia a mão e empurra para fazer o nascimento normal. Pior ainda. É um tipo de cesariana. É outro país que eles fazem esses termos de cesariana que não funciona. Aqui no Brasil não funciona bem. A criança está lá. No melhor lugar do mundo. Temperatura. Água. É sossegado. Até o xixi faz bem para a criança. Ou você acha que a criança no útero da mãe não faz xixi? Faz xixi. E ela mesmo acaba bebendo aquele xixi que não vai misturando. É um cheiro meio doido também deve ser. Ainda bem que a gente não lembra. Você fica naquela águação. Aquela água que está lá dentro, metade é xixi da criança. Não sabia disso? É cultura também. Você lê meus livros que você vai ficar informado. Essas coisas são importantíssimas da gente saber. A criança está sossegadinha. Aí começam as contrações. O que são as contrações? O organismo feminino tentando expulsar. A criança não quer sair lá de dentro? Quentinho. Não é só quentinho. É o lugar ideal. O som ideal. E aí a criança sai lá de dentro. É expulsa da barriga da mãe. Por isso que o nascimento é traumático. Hoje em dia, graças a Deus, muitos médicos, inclusive já colocam o pai na sala da cirurgia. Acompanha o parto. O pai ajuda a pegar a criança. Agora, triste é que é esse pai que fica filmando o parto. E eles vão lá no meio, assim mesmo, e filmam tudo. Desde a horinha que começa. E depois você vai visitar e quer que você assiste aquela fita. Ou coisa medonha. Padre, eu quero que o senhor veja. Eu filmei tudo. A hora que começou, saiu o líquido. Eu já filmei. Eu filmei as contrárias. O senhor vai ver. O senhor eu vou mostrar. Não, não, não precisa. Não, não. Eu faço questão de mostrar. Eu não quero ver esse espetáculo, não. Não, por favor. Ele acha bonito, mano. E quer que todo mundo também veja. Olha que sangue bonito. Olha o senhor. Olha, você não é a minha cara. É, está aparecendo mesmo. Fazer o que? É importante que tenha saúde, né? Nem tudo na vida é perfeito. Então, hoje já tem o médico que pega o pai. O pai já toma a criança. Sem cortar o cordão umbilical ainda. Coloca a criança por cima da mãe. Deitada aqui no seio da mãe. Para a criança já ir pegando a temperatura do corpo da mãe. E suavemente vai pressionando a bundinha da criança. Para ela poder respirar. Porque veja. Uma violência que muitos médicos faziam sem saber. Pega a criança e segura ela para o pezinho assim. Feito um frango destroncado. E com medo da tapa na bunda para a criança chorar. A criança chora de raiva. Pois ela estava lá em cuidinha. Quantas pessoas têm problema sério na coluna. Por isso. É verdade, ué? Estava lá em cuidinha. Deitadinha lá. Nadando. O corpo na água não pesa. Tanto que hoje faz fisioterapia na água. Porque não pesa. O corpo seu na água pesa 15 quilos. Tem gente que entrou na água e fica magérrima. Olha, tem gente aqui que vai viver igual a submarina agora. Olha, agora estou pesando 15 quilos. Porque eu não saio de dentro da água, né? Então, a criança está lá. Não sente o peso. Aí, puxa na perna dela. A coluna estica na hora. É uma pressão violenta. Leva o tapa. O barulho. Você imagina o som. A proporção do som, gente. O som para um adulto e o som para uma criança. O ouvido da criança que está lá. A agressão da luz. A criança até 60, 70 dias não tem lágrima. Já viu que criança chora sem lágrima? Porque o que protege o olhinho da criança, ela não precisa lágrima. Ela dorme 17, 18, 19, 20 horas por dia. Aí, pega uma luz. A gente quer ver o olhinho dela. A gente está lá, igual com o chorrinho que nasce. Você quer ver o olhinho? Você estica o olhinho da criança. Ela não tem lágrima. Ela está protegendo o olhinho. Aí, você quer ver se é azul. Será que é azul? Será que é verdinho? É uma agressão só. A Bíblia diz que essa agressão, Esse trauma todo, você não precisa ter. Por quê? Olha que coisa linda. Fostes vós que me tiraste das entranhas de minha mãe. Que coisa linda, gente. E seguro me fizestes repousar em seu seio. Fostes vós que me tiraste das entranhas da minha mãe. Do mesmo jeito que a gente fez o exercício, e vamos fazer ainda no final dessa reflexão, O exercício é a gente rezar. Mas veja bem, repito. Não pense você, que você vem em um acampamento, Que você compra um livro, que você lê uma vez a oração, Que você escuta uma vez a fita, já resolveu. Cura interior é processo. É um caminho de restauração. É uma trilha. Ninguém, ninguém no mundo consegue receber a graça da cura interior, De modo instantâneo. Esse é um perigo. O mundo de hoje é um mundo das coisas instantâneas. Você compra lá um pozinho, joga na água, mexe e já virou café. Tudo rápido. E aí a gente também quer um mecanismo de cura, De, nossa, fez assim e já resolvi. Eu tinha muito trauma, aí eu fui lá, rezei, fiz uma oração, Puseram a mão na minha cabeça. Não. Por que que eu falava antes, que nós precisamos formar grupos, De oração da cura interior? Porque é um processo. Então aqui a gente vai ensinando um roteiro, Vai dando textos bíblicos, E depois você vai retomando. Cada um, que vai percebendo, Meu Deus, eu tenho uma mágoa, Eu tenho um trauma, Eu tenho uma dificuldade, De imaginar meu corpo. Então eu vou rezar a gestação, Eu vou imaginar Deus me fazendo, E tenho certeza pela palavra, Que eu não estou fazendo um exercício de imaginação, Que é só um problema mental. Não. Eu estou fazendo o exercício da minha fé. Eu estou dando um passo na minha fé. Então esse segundo passo é muito importante. A gente aprender a rezar o momento do nosso nascimento. Todos nós tivemos nascimento traumático. Alguns tiveram mais. Caso, por exemplo, Que a mãe morre no parto. Quantas mulheres, O número é bem elevado, Que tem a depressão pós-parto. Aliás, hoje já se faz uma distinção, Entre a depressão pós-parto, Como uma doença mais séria, Que atinge um grande número de mulheres, E que pode e deve ser tratada, Porque ela é uma doença física, Que dá inclusive em animais. Alguns mamíferos tem a depressão pós-parto. Vaca, Cachorrinha, Cabrita, Ovelha. Então nós sabemos que é uma doença física. Por quê? O organismo todo, É uma violência gente. Pensa bem a violência que é para o corpo feminino, O organismo todo, As mudanças que vão acontecendo. E depois de uma hora para a outra perdeu. Essa sensação de perda, Em alguns casos é mais sério, Torna-se de fato uma doença, Chamada DPP, Depressão pós-parto. Que precisa ser tratada, Tratada com a ajuda da medicina, Tratada com a ajuda da psicologia, Tratada com a ajuda da fé. Porque senão a pessoa fica, Aí, Vejam uma coisa muito séria, Principalmente as senhoras, Que são cristãs católicas. Porque aí vai associar, A DPP, Um sentimento de culpa. Porque passa, A se sentir culpada. Meu Deus, Eu não podia. E gente, Não vai ser uma coisa muito estranha, Se a senhora que sonhou muito ter um filho, Você sonhou muito com um filho, A coisa que você mais queria, Era ter um filho. E aí você descobre, Lá pelo terceiro ou quarto dia, Depois que nasceu a criança, Que você não é uma super mãe. Que aquilo que você viu, Na televisão, Que aquilo que você viu na revista, Que aquilo que falaram para você, Aquela poesia toda, Na prática não é bem, Igual aparece lá. Que aquela gravidez, Que deixou o seu corpo marcado, Que apareceu um monte de estrias, Um monte de fístulas, Que estourou, Hemorróida, E às vezes, Por muito e muito tempo, O seu corpo fica marcado profundamente, Aquele ato maravilhoso, Da amamentação, Às vezes você tem que chegar, A passar uma xilocaína no seio, Porque corta, E cada sugada, A criança sabe sugar, Mas a mulher não sabe amamentar, Ninguém foi treinado para amamentar, Quando a gente vê um bezerrinho mamando, A gente entende isso direitinho, Que bicho mais besta, Bezerro e cabritinho principalmente, Ele vai mamando, Se não vem leite, O que ele faz? Ele dá uma cabeçada, O fiado da mãe, A mãe está ali dando mamar para você, E você está dando cabeçada nela, A criança é a mesma coisa, Aí a criança começa a chorar de fome, O seu inconsciente não quer dar o mamar, Porque vai doer, Vai arder, O seu seio, Primeira mãe de primeira viagem, O bico do seio não está formado ainda, E não sai leite, E você vai lá e compra aquele negócio, Que eles vendem na farmácia, Peito de borracha, Que sugador, Não sei como é que chama aquele negócio lá, Como é que chama? Quem tem o negócio de tirar leite, Aquela ordenadeira manual, Deve ser ordenadeira pessoal, Aí põe aquele chuga e chuga, E a criança, Aí a criança engasga com o ar, E chora, Aí vem um trauma, Meu Deus, Tanto que eu queria ser mãe, Ah, eu não tenho vocação para ser mãe, Não fique achando estranho, Se a senhora que tanto sonhou ter um filho, Por algumas vezes, Ter a nítida sensação, Que deveria jogar ele contra a parede, Porque a senhora não consegue dormir, As pernas estão inchadas, O corpo não voltou ao normal, Porque leva no mínimo 40 dias, Para voltar ao seu organismo, É dor em tudo quanto é canto, Aqui tem tanto de gente lá, Para ver a criança, Você não tem sossego, A hora que você pega no sol, Ai minha nossa senhora, Para que eu fui pôr essa coisa no mundo, É normal, Não pensa, Ai que pecado, Aí o que acontece, O complexo de culpa, Faz com que você não assuma, E fica carregando a vida inteira, A vida inteira, Tem mulheres que carregam o trauma, De ter rejeitado o seu filho, Pois eu afirmo isso hoje, Categoricamente, A partir dessa experiência, De muitos anos, No ministério de cura interior, Acho impossível, Uma mulher no mundo, Que não tenha, Em algum momento, Sofrido uma pequena rejeição, Impossível, É uma violência, Assim como para você viver, Uma vocação de sacerdote, De vida religiosa, Seja lá do que for, Você tem que passar por um funil, Passar por um momento de dor, Sem adoro você não cresce, Assim também, No exercício da maternidade, E claro que o pai, Participa de tudo isso, Acontece que muitos pais, Aí são ausentes, Durante a gravidez, Ausente, A criança não tem memória, Da imagem, E muito menos, De ouvir, Quando estava na barriga, O pai, Mas ela tem gravado, Brigas dos pais, Ofensas, Foi para dentro, A mãe sentiu tristeza, A criança sente tristeza, A mãe sente angústia, A criança sente angústia, E aí vem um problema, Mais sério para as católicas, Por que sentiu angústia, Passa a ter complexo de culpa, Porque eu não poderia, Ter sentido angústia, E para quem que eu vou falar, Imagina, Eu estou trabalhando, Com a minha imagem, Imagina se eu vou chegar, Para uma colega, Para uma vizinha, Para alguém e dizer, Eu estou com raiva, Da minha gravidez, Eu não queria, Algumas tem essa coragem gente, E dão passos maravilhosos, Porque é um mal estar, Porque muda o corpo da pessoa, Muda a cabeça da pessoa, Muda o relógio da pessoa, Muda o tempo da pessoa, Então se nós não tivermos, Essa experiência de que, Esse momento traumático, Doloroso, Para a criança, Para a mãe, Para o pai, Não vamos pensar nós, Que o nascimento, É cheio de poesia, Eu penso que talvez, Seja exatamente por isso, Que Maria e José, Tiveram que exercer, Um ministério de cura, Para Jesus, No nascimento dele, Lá, Na gruta de Belém, Porque não achava lugar nenhum, Para ele, Talvez, Todo sofrimento, Que o Natal traz, De rejeição, De abandono, De não achar ninguém, De estar sozinho, Seja uma reprodução, Curadora, Daquele sofrimento, Que os pais, Também passam, Mesmo que estejam no hospital, Mesmo que tenha dinheiro, Para comprar tudo, Do bom e do melhor, Mas é uma experiência, Interior e íntima, E que não tem como, A gente não se programa, Dizer, Eu posso, Ou eu não posso, O fato é que eu sinto, O fato é que eu senti rejeição, O pai também, Há um determinado momento, Que ele rejeita a gravidez, Naquela hora, Em que ele chega, Que talvez naquele dia, Que ele mais precisava, De um carinho a mais, Ele encontra a esposa, E a esposa, Comeu demais na gravidez, Ao invés de engordar, Doze ou quinze, Que ela engordou, Vinte e oito, Ela já estava, Com uns quinze, Acima do peso, Aí fica aquela coisa, Enorme, Aquela coisa, Medona, Inchada, Reclamando, E com cada desejo, Dezoito por cento, Das mulheres, Quando estão grávidas, Tem desejo, De comer tijolo, Se a senhora, Teve esse desejo, É normal, É porque o corpo, Está precisando de ferro, E no barro, Tem ferro, Mas o marido, Ao invés de servir o tijolo, Ele tem vontade, De estar tijolado, Na cabeça dela, Porque como ele não sente, O problema na pele, Nem na barriga, E nem em lugar nenhum, Ele se torna, Uma presença ausente, Alguém que está próximo, Mas que na verdade, Está muito longe, Muito longe, Vai imaginando, A angústia de uma mulher, Quando está aproximando, Os dias do nascimento, Da criança, Em que ela sequer, Consegue achar, Uma posição na cama, Para dormir, Ou não é verdade, De lado pesa, De costa, Aquilo parece, Que pôs um caminhão, Em cima da barriga, De bruxo, Fica na gangorra, Aí tenta ir lá no sofá, Sentado vendo televisão, Dói a nuca, A perna incha, Não é assim, Nós temos gente, Que acabar com essa poesia, Barata, Que não é bíblica, A bíblia mostra, A beleza, Que vem a partir da dificuldade, Mas a beleza está em que? Em eu assumir, O papel, O plano, E o projeto de Deus, Na minha vida, Porque se não, A pessoa fica a vida inteira, Remoendo um trauma, Na cabeça, Porque sentiu um momento, De rejeição, E qual é a criança então, Que não vai passar, Pela experiência, Será, Que a minha mãe, Um dia, Não me rejeitou também? E nós vamos ficar procurando, Chifre na cabeça de cavalo, E quem busca, Chifre na cabeça do cavalo, Leva coice, E sofre o resto da vida, Então nós partimos, De uma certeza, Gente, Qual é a pessoa no mundo, Que não passou por uma situação difícil? Qual é a pessoa no mundo, Que não passou por uma situação desagradável? Nós temos que acabar com esse mundo, Vou falar claramente, Com todo o respeito que eu tenho, Aqueles que seguem essa fé, Mas nós não podemos, Viver como cristãos, Um mundo budista, O budismo pode ser um grande caminho, De libertação, Para aqueles que seguem aquele caminho, Agora, para nós cristãos, Não tem nada a ver, Jesus Cristo não veio pregar, Uma vida de santa indiferença, Porque só se você fosse doente mental, Para não sentir as coisas, A poesia linda de ser mãe, Ela traz junto com ela, A poesia linda de ser pai, Traz junto com ela, A dor, O sofrimento, A renúncia, O saber renunciar ao tempo, O ir, Pouco a pouco, Esquecendo de si mesmo, E acima de tudo, Prepara o nosso coração, Para experimentar o amor, No seu sentido mais pleno, E mais profundo, Agora você vai viver a vida inteira, Alimentando trauma, Porque a sua mãe, Não tinha leite para dar para você, Quantas pessoas hoje, Sofrem horrores, Com a questão da gula, Da insaciedade, E aí come demais, E aí engorda demais, E aí estraga o seu organismo, Porque a mãe, Não tinha leite suficiente, Mas eu posso hoje, Determinar pela minha fé, Se Jesus Cristo é o mesmo, Ontem, Hoje e sempre, Se Jesus Cristo estava presente, Se Deus estava presente, Se é Deus que me tirou, Do seio, Das entranhas, Da minha mãe, Entranha, Quer dizer que estava entranhado, Estava lá dentro, Se Deus me tirou, De dentro da barriga da minha mãe, E colocou-me sobre, O seio da minha mãe, Eu posso, Sereno e tranquilamente, Pedir, Aí esse Jesus, Que passou pela mesma situação, Passou pela situação da privação, Da falta do conforto, Da falta, Daquelas coisas, Eu disse aqui no final do ano, Que com certeza, Maria e José, Prepararam o mais belo enxoval do mundo, Para Jesus, E não usaram nenhuma peça, Desse enxoval, Então é hora de eu invocar Maria, Aqui mais uma vez, A gente vê, O papel fundamental de Maria, No nosso processo de cura, Quando nós entendemos, O papel de Maria na igreja, Maria como a corredentora, Maria como a primeira liberta, A primeira salva, Maria como aquela que foi, Toda de Deus, Plena de Deus, Nós entendemos aí também, O ministério de Maria, Para com cada um de nós, Junto a nós, Na cura, Das nossas mágoas, Dos nossos ressentimentos, Relacionados, Ao nosso relacionamento, Com nossa mãe, Porque será que a gente tem coragem, De se colocar no lugar? Às vezes é muito fácil, Você ficar a vida inteira, Remoendo, Porque minha mãe me rejeitou, Oh meu Deus do céu, Sabe que sua mãe passou, Para ter você? E aqui eu chamo a atenção, Para aqueles e para aquelas, Que sabem que vieram, De uma relação, Pecaminosa, Ou de uma relação, Não esperada, Imagine você, Filho ou filha, De uma mãe solteira, Imagine, Se hoje ainda, Causa espanto, Imagine há 20, 30, 40 anos atrás, O que a sua mãe passou, O que ela sofreu, E isso tinha que fazer você, Ser a pessoa mais feliz do mundo, Por pensar, Meu Deus, A minha mãe, Ela foi capaz, De me amar, Acima de tudo, Até mesmo acima da sua fé, Mamãe podia ter feito, Como tantas outras fazem, O Brasil é campeão mundial de aborto, Mas ela teve coragem, De me amar, A mais do que, A própria sociedade condenava, Então isso tem que ser, Transformado para você, Como uma fonte de alegria, Espiritual profunda, Eu tiro o chapéu, Imagine, Então não precisa pensar, No caso, Da mãe solteira, Pense, Que a sua mãe ficou grávida, Antes da hora, Ah, Eu tenho problema, Porque, Eu fiquei sabendo, Que a minha mãe, E meu pai, Fizeram, O serviço, Antes da hora, Pois aqui também, Você precisaria, Transformar isso, Numa fonte de louvor a Deus, Porque apesar, De terem feito, Aquilo que, Moralmente, Eticamente, Não é aceito, Aí a gente vê, Que o amor de Deus, É maior que a moral, E a ética, Gente, Talvez eu seja, Meio ET, Pode ser, Talvez, Eu não sei, Se eu tenho, Os mesmos critérios, Na minha cabeça, E no meu coração, Talvez até, Por morar, Numa comunidade, Como eu moro, De viver, No meio, De gente sofrida, Mas, Quando eu fico, Sabendo, Que uma pessoa, Uma mulher está grávida, Eu fico, Numa alegria, Tão grande, Que não passa, Na minha cabeça, Se você é casado, Se você é sorteiro, Se você é viúvo, Se você é desquitado, Se você é separado, Se você é atrapalhado, Se você é desajeitado, A minha fé, Na Bíblia, É maior, Porque a Bíblia, Me garante, Que, Nenhum, Ser humano, É chamado, A vida, Se não for explícita, Vontade, De Deus, Sabe o que isso significa? Que o Deus, Em quem eu acredito, E ao qual eu consagrei, A minha vida, O amor dele, É infinitamente maior, Até mesmo, Que o pior, De todos os pecados, Que a gente tem, E isso, Torna-se muito sério, Quando, Essa gravidez, Por exemplo, É fruto, De uma violência, De um estupro, Ou, Como já atendi, Caso, De meninas, Grávidas, Do próprio pai, Pois o amor de Deus, É maior, Do que até mesmo, Essa aberração, Ah, Porquê, Que Deus, Permitiu, Essa gravidez? Eu penso, Que, Mais do que permitiu, Deus aproveitou, Para dizer, Se você deixar, Eu transformo, Qualquer mal, Da sua vida, Num bem, É muito mais, Do que permitir, Se não cai, Um fio de cabelo, Da minha cabeça, O ser, Nós precisamos, Ter uma convicção, Profunda, O ser humano, Não é fruto, Do acaso, O ser, O nascimento, De um ser humano, É uma escolha, Pessoal, De Deus, E daí, Vem a responsabilidade, Por isso, Que, Oxalá, Todas as pessoas, Que fossem, Ter filhos, Tanto homem, Como mulher, Porque a paternidade, É algo muito sério, Que a Bíblia, Leva muito a sério, A Bíblia, Diz que, Principalmente, Aos homens, Eles serão chamados, Os filhos, Das uniões ilícitas, Serão chamados, A depor, Contra os pais, No dia do juízo final, Então, É uma coisa, Muito séria, Porque é muito fácil, Principalmente, Na sociedade machista, O homem, Vai, Engravida uma menina, Engravida uma mulher, E depois, Não assume, Responsabilidade nenhuma, Muito fácil, Está cheio de homem assim, Pois o inferno, Deve estar muito lotado, Homem que se diz homem, É um bando de safados, Sem vergonha, Porquê? Copular, Unir-se, Fazer materialmente, Um filho, Qualquer cachorrinho faz, Muito fácil, Aliás, Eles brigam entre eles, Dez cachorrinhos, Vão tudo atrás da mesma cachorrinho, Isso aí, Não precisa ser gente, Para fazer, Agora, Assumir, A missão da paternidade, Porque eu sei, Que coisa espetacular, Deus, Na sua infinita, Grandeza, Maravilha, E sabedoria, Deus escolhe a mim, Um verme pecaminoso, Para que no meu corpo, Pensa bem, Você que é mãe, Você que é pai, Fisicamente falando, Para que do seu corpo, Na unidade do seu corpo, Se manifeste, O mais solene momento, Da história da salvação, Olha como a Bíblia descreve, O nascimento do ser humano, A solenidade, Que Gênesis 1 e 2, Fala, Do nascimento do ser humano, Ou aquilo que nós refletíamos, Na reflexão anterior, Os salmos, Os profetas, A solenidade, Que é o nascimento de uma pessoa, A vida humana, A preciosidade dessa vida, Se Deus usa-nos, Repito, Repito, E não tem nenhum medo também, De ter minhas palavras distorcidas aqui não, Se Deus usa, É capaz de usar, Até mesmo de uma união, Pecaminosa, Para nos mostrar, Que o amor dele, Vai muito, Muito, Muito além, É a prova mais concreta, De que a vida, De cada um de nós, Precisa ser cultivada, Precisa ser trabalhada, Precisa ser assumida, Na graça de Deus, Então é hora meus irmãos, Principalmente nós católicos, É hora de fazermos, Essa experiência, Do amor curador de Deus, Em nossa vida, A partir também da oração, Desse segundo passo, A oração do nosso nascimento, Do momento que você veio ao mundo, Para que esse amor de Deus, Que já foi capaz, De tirar, De purificar, Todo e qualquer envolvimento, Estragado do ser humano, E digo até mesmo, Quando uma pessoa, Nasce com uma doença hereditária, Porque aí vem a responsabilidade humana, A ciência sabe, Por exemplo, Que uns 90%, No mínimo, De todas as doenças, Do aparelho respiratório, O ser humano nasce, Por causa do cigarro, Por causa das coisas que come, Nós sabemos, As crianças, Filhos e filhas, De pessoas drogadas, Como elas tem, A chance de nascer, Deformada, Estragada, Nós sabemos, Por exemplo, Que nessas regiões, Onde tem muita poluição, Onde tem contaminação, Do meio ambiente, Por armamentos atômicos, Substâncias químicas, Que a criança nasce, Deformada, Nós sabemos, Que remédios, Usados para um bem, Acaba provocando um mal, A talidomida, Por exemplo, Um remédio, Que as mulheres usavam, Contra o enjoo, E que acabou fazendo, Crianças nascer, Sem os dedos, Sem pernas, Sem braços, Com parte do seu corpo, Deformado, Então nós sabemos, Que há uma responsabilidade, Veja como Deus é fabuloso, Quando nós olhamos, Essas coisas negativas, Nós precisamos, Pelo negativo, Também chegar ao Deus, E descobrir, Como Deus, Apesar do ser humano, Ter estragado tudo, Ou seja, Naquilo que depende de Deus, Nós podemos ter, Absoluta certeza, Absoluta convicção, Deus está agindo em nós, E através de nós, Então quando eu tomo, Consciência disso, Que Deus estava presente, No momento do meu nascimento, Mais do que presente, O que o Salmo fala aqui, Não é pura e simplesmente, Deus estava assistindo, O nosso nascimento, Fostes vós, Que me tirastes, Das entranhas de minha mãe, E seguro me fizestes, Repousar em seu seio, Eu vos fui entregue, Desde o meu nascer, Desde o ventre de minha mãe, Vós sois o meu Deus, E aí vem o pedido, Se é baseado nisso, E veja gente, Quando foi que Jesus, Rezou esse Salmo? Na cruz, Esse é o Salmo que Jesus, Eu escrevi um livrinho, Só sobre esse Salmo, O livro chamado, Cura interior, Um livrinho, Jesusinho, Só baseado nesse Salmo, Esse é o Salmo, Que Jesus rezou na cruz, Como é que começa esse Salmo? Meu Deus, Meu Deus, Por que me abandonaste? Quando Jesus, Lá na cruz, Nú, Pelado, Sujo, Todo cheio de fezes, De urina, Todo cheio de, Suor, De catarro, De cuspe, O pior do ser humano, É Cristo na cruz, Ele assume tudo isso, E aí está, O fundamento da cura interior, Em suas chagas, Fomos curados, Ele carregou sobre si, As nossas enfermidades, Por que que eu não preciso sofrer mais, As consequências do meu pecado? Porque Jesus carregou sobre si, As minhas enfermidades, O castigo que era para mim, Ele assumiu, Eu não preciso, Você nasceu, E você nasceu com todas as condições, De ter muito trauma, E você teve sofrimento suficiente, Para ser uma pessoa revoltada, Mas você não precisa ser revoltado, Você não precisa sofrer, Você não precisa sequer sofrer, As consequências das burradas que fez, Porque Jesus Cristo assumiu sobre si, As minhas enfermidades, E você pode colocar na cruz, Então, Na hora que você estiver rezando, E você rezando, Pelo seu nascimento, É revelado a você, Por uma palavra de ciência, Uma palavra de sabedoria, Ou hoje à noite, Durante a nossa oração, Na presença de Jesus, Então você tem uma revelação, E descobre, Fui rejeitado, E descobre, Meu pai não me queria, Fui indesejado, Fui indesejado, Na minha sexualidade, E isso é dor e sofrimento, É, Mas na mesma hora, Você tem que tomar posse, Da graça de Deus e dizer, Mas eu não preciso sofrer por isso, Porque Ele, Carregou, Sobre si, As minhas, Enfermidades, Infelizmente nós católicos, Não fizemos ainda essa experiência, É fantástico, Que Jesus, Na cruz, Na hora do seu abandono completo, Ele reza esse salmo, Quando você lê lá no evangelho, Que diz que, Cita só a primeira frase, É porque, Toda citação bíblica, Fazia-se pelo título, É a mesma coisa o seguinte, Vamos, O jornalista vem aqui, Assiste um acampamento, E ele vai fazer a notícia, Para dar no jornal, Então ele escreve lá, Padre Jonas, Começou, O dia, Rezando o Pai Nosso, E a Ave Maria, Logo em seguida, Chamou, O Ministério de Música, Para cantar, Então você vai ler no jornal, Padre Jonas rezou, Pai Nosso, E a Ave Maria, Você vai pensar, Que ele rezou só, Pai Nosso? Quando eu ler lá, Que ele rezou, Pai Nosso, Que oração eu sei que ele rezou? Pai Nosso, Que está aí no céu, Santificado, Rezou dez, Ave Maria, Será que ele ficou dez vezes, Falando Ave Maria, Ave Maria, Igual um rapazinho lá no seminário, Ela veio para o terço e mais rápido, Ele rezou, Ave Maria, Cheio de galho, Falando mesma coisa, Mesma coisa, Mesma coisa, Mesma coisa, Mesma coisa, Mesma coisa, Glória ao Pai, Ao Pai, Ao Espírito, Ao Espírito Santo, Ave Maria, Cheio de galho, Idem, 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 Ele rezou a oração inteira, Quando no evangelho, Diz que Jesus rezou, Meu Deus, Meu Deus, Porquê me abandonaste? É porque os salmos, Até então, Não eram numerados, Como hoje nós falamos, Salmo 21, Salmo, Quem aqui já leu, Por exemplo, Salmo 168, Que fala da mentira, Alguém já leu? Seria uma mentira ter lido, Só vai a 150, Então, Como não tinha número, Como não tinha numeração, O salmo, O salmo era conhecido, Pela primeira frase, Alguns em latim, Até hoje, Quando fala, De profundis, É o salmo 129, O miserere, Salmo 50, O Senhor é meu pastor, Então, Quando diz que Jesus rezou, Meu Deus, Meu Deus, Porquê me abandonaste? Não significa, Que Ele rezou, Só essa primeira frase, Significa que Ele rezou, O salmo 21, Ora, E porquê Jesus rezou esse salmo, Que parece um salmo de dor, Mas que você vai percebendo, E no livro, Cura interior, Eu explico bem isso, Jesus faz um roteiro, De cura interior, Para entregar para cada um de nós, Porquê? Se a cura interior, É uma graça, Que nós recebemos, Quando nós contemplamos, O coração de Jesus, E quem prestou bem atenção, Nas orações da missa de ontem, Por isso celebramos, A primeira sexta, O coração de Jesus, A cura interior, É um dom, É um presente, Do coração de Jesus, Ou você pode, Por exemplo, Rezar o texto, Da divina misericórdia, Contemplando aquilo, Que se fala naquele texto, E percebe bem, É do coração de Jesus, Que flui para nós, A cura interior, Ora, Jesus nos deu, Esse roteiro, Ou seja, Na cruz, Jesus Cristo, Rezou por mim, E por você, E esse salmo, Que Jesus rezou, Na cruz, Ele afirma, Categoricamente, Fostes, Descrevendo, Todo o sofrimento dele, Eu estou cercado, Por um bando de cães, Eu estou triturado, O meu corpo todo está moído, Eu estou com dor pelo corpo inteiro, Eu estou sentindo, Que está desconjuntando o meu corpo, A minha pele está ressecada, A minha boca está seca, Vai lendo depois o salmo todo, Jesus está falando-nos, De um estado de profunda depressão, De um estado de profunda angústia, Que Ele está sentindo, E eu já expliquei aqui, Há uma pregação, Cujo nome, Nós batizamos, De como bambus, No jet zemani, Uma pregação que eu fiz aqui, Nesse rincão, Tem a fita aí, Se alguém quiser, Se não ouviu, Poderá ouvir, O sofrimento de Jesus, No jet zemani, Pois, Esse mesmo sofrimento, Muito mais elevado, De uma dor, Muito maior, Na cruz de Jesus, É o sofrimento completo, Porque Ele tem ali também, O sofrimento moral, A perdição da humanidade inteira, Ele está assumindo, Toda sujeira, Toda feiura do nosso pecado, É nesse momento de dor, Nesse momento em que Ele junta, Os pecados que nós também cometemos, Pois é o mesmo ontem, Hoje e sempre, Os pecados que vão ser cometidos, No futuro da humanidade, Ali Jesus destaca, A necessidade dessa cura interior, A necessidade de rezarmos, O instante, O momento em que nós, Fomos chamados a vida, Então meu irmão, Minha irmã, Se Jesus fez esse exercício, Aprenda também a fazê-lo, Aprenda a dizer para Deus, Sinceramente o que você está sentindo, Meu Deus eu não estou bem, Eu estou passando por uma situação difícil, Eu estou num momento de dor, Eu estou num momento de angústia, Eu não encontro quem me ajuda, Parece que falta chão, Embaixo dos meus pés Senhor, Eu estou desconjuntado, Eu estou com uma dor, Eu estou com angústia, Eu estou deprimido Senhor, Hoje, Chegue perto de mim Senhor, Vem tomar conta do meu sofrimento Senhor, Vem tomar conta da minha angústia Senhor, E vai retomando a sua vida, Vai repassando ao Senhor, Senhor, Se por acaso, Talvez eu não saiba, Senhor, Se por acaso, O meu nascimento foi mais traumático, Do que deveria ser, Se houve alguma situação adversa Senhor, Agora eu quero pedir, Que o Senhor esteja presente ali, Eu quero pedir, Que Maria Santíssima, E São José, Aqui São José tem um ministério maravilhoso, Porque Deus chamou São José, Para ser o pai de Jesus, E Jesus era obediente, Cricinha, Idade, Sabedoria e Graça, A presença paterna, Desde o exato instante, Em que Jesus nasceu, Que coisa impressionante, Faltou casa, Faltou um lugar correto, Faltou os recursos, Mas não faltou o pai e a mãe, Quase que para dizer, Para nós, Que o essencial Jesus tinha, A presença de Deus, Revelado nos seus anjos, A presença paterna de São José, A presença materna de Maria, Então invoca essa presença, Invoca a Santíssima Trindade, Jesus que passou por isso, E rezou pelo seu nascimento, Maria mãe de Deus, Que presenciou o nascimento, Do filho de Deus, E que nasceu de modo humano, Como você, Como eu nasci, E que também passou pelos traumas, Ligados ao nascimento, Inclusive com toda aquela dor, Que Maria passou, Por não encontrar o lugar, Na hospedagem, Mas estava presente, Nessa harmonia de Deus, Então peça a presença, De Maria e de José, Dizem, Meu Deus, Eu quero pedir hoje, A sua presença, Naquele exato instante, Em que eu fui chamado, A vida, E aí, A maioria de nós, Sabe até a hora que nasceu, Sabe o dia, Sabe a hora, Se pegar o calendário permanente, Descobre, Que dia da semana é, Aquela segunda-feira, Às cinco horas da tarde, Aquele sábado, Às duas da manhã, Então você, Imagine aquele dia, Aquele exato dia, Coloque-se diante de Deus, Peça a presença do Espírito Santo, Peça sempre o Espírito Santo, Porque não é uma terapia, Não é pura e simplesmente, Uma regressão mental, Que não me ajuda em nada, É um rever, A minha história, À luz da graça de Deus, O que é cura interior? Cura interior, A oração de cura interior é, Passar, E repassar a minha vida, Sob a luz, Amorosa da graça de Deus, É mergulhar a minha história, Nas suas coisas bonitas, Ou menos bonitas, Mergulhar a minha história, No coração de Jesus, Na fonte da divina misericórdia, Que é o coração de Jesus, É mergulhar a minha história, Na ternura infinita, De um Deus, Que me ama, De um Deus, Que foi capaz, De ir além do pecado, Além da rejeição, Além do desejo, Ou da falta do desejo humano, E que me chamou a vida, Então é tomar posse da vida, Mas é preciso que você tenha coragem, De dizer para Deus, Meu Deus, Hoje eu quero assumir, A minha vocação de filho, E de filha de Deus, Hoje eu quero assumir, O dom da minha vida, Eu quero viver, Gente, Parece um absurdo, Mas infelizmente, Esse é um mal, Que assola, Muita gente na humanidade, As pessoas não querem viver, Quando você fica sabendo, Que alguém tentou suicídio, Você fica abismado, Mas acontece, Que o número de pessoas, Que tentam suicídio, É infinitamente maior, Do que a gente fica sabendo, E do que você toma consciência, Eu sou capaz, De afirmar, Que cada um aqui, Já tentou suicídio, Ao menos uma vez na vida, Você se lembra, Quantas vezes, Você tentou suicídio, É facinho de saber, Por exemplo, Quando comeu uma coisa, Que sabia, Que não podia comer, Por exemplo, Quando acendeu um cigarro, Quando andou, Numa velocidade, A mais do que, Era permitido, Ou que o seu carro, Poderia, Quando enfrentou perigos, À toa, Olha como a gente, Tenta suicídio, Quando você bebeu, Em excesso, Quando você se expôs, Você tentou se matar, Muitas e muitas vezes, Quando empanturrou-se, De medicamentos, Que sabe, Que estão estragando, Sua vida, E por que as pessoas, Tentam esses suicídios, Cotidianos, Por que não assumiu, A vocação, Chamado primeiro, Que é a vida, Então, Rezar o nascimento, É eu dizer para Deus, Eu quero nascer, Eu quero viver, Senhor, Eu já estou com 20, Com 30, Com 40, Com 50, Com 80 anos de idade, Mas hoje, Na presença da tua graça, Eu quero nascer, Vamos fazer esse exercício, Vamos mais uma vez, Transformar, A palavra, Anunciada, Em uma oração, Experienciada, Convida Jesus, Senhor Jesus, Mais uma vez, Eu te peço, Que tu venhas, Passear comigo, Que tu venhas, Viajar comigo no tempo, Naquele dia, Diga o dia, Para Deus, O dia do meu nascimento, Eu convido agora, A estar comigo Senhor, Naquele dia, Em que Deus, Me chamou a vida, Lembra da data, Fala para o Senhor a data, Se você sabe o horário, Fala, Convido o Espírito Santo, A estar presente com você, Espírito Santo, Vem comigo, Vem conduzir-me a esse dia, O dia, Em que eu fui chamado, A viver, E eu peço Jesus, Que a sua presença agora, Seja acompanhada, Da presença de Maria, Da presença de José, Hoje eu queria Senhor, Poder sentir, A presença da Sagrada Família, Em minha vida, Do mesmo jeito, Que o Senhor, Concretamente sentiu, Na gruta de Nazaré, Se você fecha os seus olhos, É melhor para você ir, Deixando-se conduzir, Pela oração, E na medida em que, Alguma frase, Da oração, Ajuda você, Confirma, Diz sim Jesus, Eu te peço Senhor, É verdade Senhor, E se aquela frase, Que está sendo rezada, Não ajuda você, No sentido, Que não faz você, Se recordar, De nenhuma moção espiritual, Então você só vai repetindo, Cura Senhor, Liberta-me Senhor, Senhor conhece, Os meus traumas, O Senhor melhor do que ninguém, Sabe Senhor, Todas as burradas, As bobagens, Que eu já fiz, Que eu faço, As minhas carências, Por que tantas vezes, Eu queria viver, A sua palavra, E não consigo, Cura-me Senhor, Espírito Santo, Eu quero te pedir, Que me faça perceber, A presença do amor de Deus, No momento do meu nascimento, Cada um peça isso, Espírito Santo, Eu quero te pedir, Que me faça, Perceber, Sentir, A presença do amor de Deus, No momento do meu nascimento, Eu sei que ninguém quer nascer, Porque o bebê, Está no melhor lugar do mundo, O útero da mãe, Por isso sei, Que posso ter muitos traumas, E muitas doenças, Ligadas ao momento do meu nascimento, Hoje sei, Que esse momento, Como todos os momentos, Da minha existência, Foi revestido, Pelo amor do Pai, Peço agora, A graça, De tomar consciência, Desse amor, E dessa presença, Especialmente, No momento do meu nascimento, Por favor, Livra-me Senhor, De toda e qualquer apreensão, Que eu possa ter sentido, Quando as contrações do parto, Interrompiam, A serenidade, E a calma do útero, Forçando-me a passar, Pelo canal do nascimento, Senhor, Permite que a delicadeza, Do teu toque, Acalme os meus medos, Reassegurando-me, Que me farás passar, Sem nenhum risco, Por esse túnel escuro, Cura-me de todas, As possíveis complicações, Ligadas ao meu nascimento, Se for necessário, O auxílio de algum, Mecanismo violento, Ou uma intervenção cirúrgica, Livra-me Senhor, Das consequências, Negativas, Dessas intervenções, Hoje, Com o coração cheio de alegria, E gratidão, Eu digo, Sim Senhor, Eu quero nascer, Diga isso para Deus, Sim Senhor, Eu quero nascer, Obrigado, Pelo meu nascimento, Obrigado, Pela presença, Amorosa e providente, Naquele momento, Tão especial, De minha vida, Eu confio, Inteiramente, A minha vida, Em tuas mãos, Porque sei que és, O Senhor, De toda a minha história, Eu desejo nascer, Eu quero, Entrar na vida, Obrigado, Pelo dom da vida, Obrigado, Porque estás me criando a glória, Glórias e louvores a ti Senhor, Obrigado Senhor, Porque hoje, Mais uma vez, A tua palavra me recorda, Que o meu nascimento, O instante sagrado, Em que eu vim para esse mundo, Foi um desejo explícito, Do teu amor por mim, Repita, A palavra, Ou a frase, Que mais tocou o seu coração, Em profunda oração, Cura-me Senhor, Liberta-me Senhor, Eu quero nascer, Obrigado pelo meu pai, Obrigado pela minha mãe, Obrigado pelo dom da minha vida, Obrigado por esse degrau, Que acabei de subir, Obrigado porque nessa manhã, Sua palavra me convidou, A tomar consciência e a rezar, O momento da minha gestação, A concepção, E o momento do meu nascimento, Sim Senhor, Obrigado por essa manhã, Que recorda, Que a minha vida, É um dom, E é um presente da tua graça, Eu te louvo, Eu te bendigo, Eu te glorifico, Muito obrigado Senhor, Obrigado pelo dom da minha vida, Obrigado Senhor, Louvado seja Senhor, You, Eu te abençu, Eu te abençu,